...se estruturando de uma forma mais fluida, ainda não tinha se solidificado, ainda não se tinha formado um culto devidamente brasileiro. Para você ter uma ideia, o Campo de Santana aqui não é o Campo de Santana que é hoje, o Campo de Santana que é hoje foi fruto de um projeto de um paisagista francês que reformou o Campo de Santana em 1833, mas antes ele era assim, a cidade terminava no Campo de Santana. Então, o que você tinha no Campo de Santana? Você tinha duas fontes d'água para os escravos ir lá buscar água, e que os escravos estavam muito acostumados a ir no Campo de Santana, no domingo à tarde, as diversas nações se reuniam no Campo de Santana, cada uma num campo do campo. e cada um tocava seus tambores, cantava suas canções, dançava do seu jeito. Então, a Umbanda que vai surgir talvez só no início do século XX, o Candomblé que vai surgir talvez na segunda metade do século XIX, de uma maneira muito diferente do que é hoje, eles vão ser fruto do momento que esses caras deixarem de ser africanos e eles começarem a ser negros, que é um processo. eles deixarem, na verdade, não de ser africanos que também não eram africanos, mas deixar de ser Monjolo, Moçambique do litoral, Moçambique do sertão e eles começarem a ter algo em comum. e isso vai passar também pela religião católica, porque o único lugar onde eles podiam ir, e que o culto deles era permitido, era em frente da igreja. Então, a gente está perto, por exemplo, aqui na Avenida Passos, tem a igreja Lampadosa, o nosso senador Lampadosa, que é uma igreja estreitinha. Aquela igreja fininha, estreitinha, pequenininha, era igreja de escravos, ali eles podiam frequentar. E é engraçado que há uma história que o Machado da Cis teria sido coroinha ali naquela igreja, né? Uma igreja para negros, ele é mulato, aquela coisa... Então, realmente, para a época do Debré, falar em Orixá é um erro. Mas eu falei no sentido de tentar perceber a dinâmica do processo histórico. Não que já naquele momento existisse a presença do candomblé tivesse formado, os Orixás existissem, mas já existia a dinâmica de troca cultural, de interpenetração entre duas culturas, que ia levar mais tarde ao candomblé e a esse uso inteligente dos santos católicos, certo? Dos santos católicos, que às vezes não era só um biombo, é que eles percebiam uma relação. Eles viam qual era o símbolo desse santo católico, eles viam qual era a história desse santo católico. Então, os santos que eles achavam poderosos, São Roque, São Jorge, Santo Antônio, eles eram cultuados pelos escravos como mais um recurso simbólico, para eles poderem suportar e poderem ultrapassar as dificuldades. Mas você está certo, São Maria, nesse momento, na primeira metade do século XIX, não tem candomblé no Rio de Janeiro, com certeza não tem. Com certeza não tem Orixá. Então, eu imagino que os bantos só tivessem algum culto. Não, eles tinham os inquices, mas não eram, quer dizer, os Orixás, tais quais a gente conhece, são, na verdade, uma mistura, uma interpenetração dos inquices dos bantos com os Orixás e Urubanos. Aproveitados de uma maneira totalmente diferente, para fazer um panteão que na África não é a mesma coisa. Na África, cada lugarzinho ali tinha um Orixá. Alguns deles tinham sido reis, tinham sido pessoas resistentes. E aqui vai se criar a religião de uma outra maneira. Claro que o PRBG vai lá para a África, você partindo daqui e querendo encontrar alguma coisa semelhante na África, você morre. Mas quando você vai ver a totalidade da religião enquanto sistema, ela funciona de uma maneira diferente do que funciona aqui. Obrigado. Eu queria, enquanto professora, parabenizá-lo pela aula. Com certeza. Que foi brilhante. E a forma como você preparou o início. Nos colocando num prão de um navio para a gente sentir, ter uma noção pequenininha do que foi aquilo. Assim como a Sônia, também me emocionei muito. No início. Caramba. Parabéns. Obrigado, querida. Vai com seu nome. Mídia. Mídia. Mídia, eu vou contar um segredo para vocês. Vocês, por favor, não ouçam, porque isso é só para ela. Eu fui convidado para falar sobre samba pela escola da minha filha. Na época, ela estava com oito anos de idade. Agora, ela está com dez. Ela fazia mais. E aí, eu achei tranquilo que era uma turma de vinte e cinco crianças, né? Eu já conheci algumas, as amiguinhas, amiguinhas da minha filha e tal. Só cheguei lá e as professoras tinham juntado duas turmas. Então, eram cinquenta crianças. A gente foi para uma sala sem cadeiras, as crianças sentaram em um enorme ciclo. E quando eu me vi diante de cinquenta crianças, munido apenas de um pandeiro, que eu mal sei tocar, eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer essas crianças prestar atenção? Aí, me veio essa ideia de pedir... Minhas crianças, super agitadas. Aí, me veio a ideia de pedir elas para fechar os olhos e imaginar. Então, eu fiz isso primeiro para as crianças. E deu certo. Deu certo. E deu certo com vocês também. Mas, essa ideia... E era sobre samba. Mas, elas se acalmaram um pouco e aí puderam imaginar. Mas, na verdade, eu acho o seguinte, papel... Como eu vejo o papel do cientista social? Tem gente que fala em um bom cientizar. Eu não gosto. Não gosto. Parece que você tem uma verdade e o outro está no erro. E o outro não conhece a verdade. E você vai plantar na consciência dele a verdade. Tá? Então, eu acho que a gente tem que despertar a reflexão. Só isso. Cada um vai usar aquela... vai caminhar a sua reflexão em um determinado lado. Mas, como é que eu acredito na reflexão? Pra mim, qual é a reflexão que é o que te faz mais sentido? É quando você sai de você e tenta fazer um exerciciozinho e se colocar no outro lado. E, sem fazer isso, a gente não avança. Cada um no seu quadrado, a gente está ferrado. Hoje, o mundo é cada um no seu quadrado. É a tribo disso, a tribo daquilo. Também é isso hoje. Há o branco, o negro, o tal, a mulher, o jovem, o não sei o que, o adolescente, o pré-adolescente. Quer dizer, cada vez mais caixinhas pra separar a gente. E o que há é o seguinte. Existe uma coisa chamada humanidade. E a gente pode se emocionar com um canto, com uma dança. A gente se emociona com o Shakespeare. Pô, parece a Shakespeare e a cultura sindical. Cara, Shakespeare é 400 anos atrás. Mas tem alguma coisa de humano ali, como tem na tragédia grega, aí a gente vai pra 2.500 anos atrás, que é humano e tem numa mágica africana. E tem uma situação que esses africanos, esses seres humanos passaram aqui. Então, acho que o nosso papel como professores ou como seres humanos mesmo, porque esse negócio de professor e aluno é besteira. Sabe por quê que é besteira? Porque o tempo todo a gente está aprendendo e está ensinando. A pessoa não quer nos ensinar nada, mas ela ensina mesmo assim. Ela ensina fazendo uma coisa ruim pra gente e ela está ensinando até uma lição que a gente está precisando. Então, ficar com essa coisa, ah, eu sou professor, eu vou à consciência. Eu acho que fazer as pessoas dialogarem, né? E esse exemplo do Debré, ele é muito... Pra mim, ele é muito querido, sabe? Porque o Debré não tinha absolutamente nada a ver com aqueles africanos. Ele era um cara que já tinha se tornado pintor da corte. Depois, ele, vai sendo dos corpos daqueles franceses, que se torna professor da Escola Imperial de Belas Artes que foi lá em 1826. Então, ele estava com o queijo na mão. Ele andava na corte. Ele era amigo do... Primeiro foi amigo do rei. Depois era amigo do príncipe. Depois era amigo do novo rei, do novo imperador. Do primeiro imperador do Brasil. Do cara que decretou, né? Vai pro decreto. O Brasil é incrível. Decretou a nossa independência, né? Dizem que as margens do Ipiranga, as margens clássicas... Não devia ser margens clássicas. Devia ser margens e revolta, porra. Por isso que ele faz isso. E ele sentava no chão, botava o chapéu de papelão de jornal e ficava olhando aquele negócio fantástico. E todo mundo dizia que era desagradável. Os colegas viajando... Pô, Debré! Hoje o Patrício, como é que se aventam esses pretos? Eles fedem. Eles cantam. Eles gritam. Porra, cada negão imenso. São as canadeiras, não sei o quê. Horrorosos. O francês que veio depois dele, né? Um dos maiores racistas da história. Disse que todo mundo que existia no Brasil era macaco. Menos o Dom Pedro II, né? O Gobilô. Que era um conte falso, né? Um conte fake. Dizia que era uma coisa e não era conhecíssima nenhuma. Teve que sair do Brasil fugido. Porque ele disse que só tinha macaco. Mas ele paquerou uma mulher do sujeito. O sujeito que queria matá-lo. Ele tinha um arrelo. Entrou no primeiro navio e foi embora. Ainda bem que não queria um cara desses aqui. Pra quebrar uma macaco. Então, o Debré... Eu fico assim... Sabe um dos sonhos que eu tenho? Também só tô contando pra você. É escrever um romance. Em primeira pessoa. Do Debré. Nesse romance, obviamente, o Debré é apaixonado por um angular. Só sei disso. Não sei de mais nada. Porque eu acho que ele teve insight information. Eu acho que ele teve alguma coisa que transmutou a sensibilidade dele. Porque é muita sensibilidade que o homem da primeira metade do século 19, né? Perceber esse processo. Capturar um pleno voo esse processo. Ninguém tinha escrito sobre isso. Ninguém, ninguém. Não tinha nada. Não tinha livro nenhum, não tinha nada. Tinha ninguém que pudesse dar aula pra eles. Os portugueses não sabiam. Não entendiam. Não tinham olhos. Os brasileiros não tinham olhos pra ver. Tava todo mundo embrutecido pela realidade da extramidão. E ele consegue perceber esse processo na sua totalidade? É de uma beleza e cara... E aí eu acredito, desculpe, é preconceito meu, né? A sensibilidade é algo feminino. Não que o homem não possa ter sensibilidade, mas acho que a mulher ajudou ele de alguma maneira. Na minha ficção, nesse livro que eu escreveria pro Debré, ele se apaixona. Primeiro ele se apaixona meio assim, sabe? Tem um casinho com uma mulata, era fácil e tal. Mas depois ele percebe que não, né? Era um ser humano fantástico, ouve a história dela, ele chora, ele se emociona. E ele começa... Não sei, mas aí já é especulação, né? Aproveitando a fala da Nidia, eu queria... Na verdade, é um agradecimento que eu faço. Dois agradecimentos. Primeiro, a Carla, né? Que tem me ensinado muito, não só em termos históricos, mas também em termos sociais, né? A gente discute muito como eu tenho aprendido agora. E ainda mais agora, que ela abriu esse espaço, que é a oportunidade de a gente aprender muito mais, né? Com pessoas como você, né? Que hoje... momentalismo,oma... Tudo bem, agora eu me abriu... São só uma dúvida, pode ficar bem assim, né? Na verdade... Que hoje... Fem ré descobertura, né? Um... Num... Update, aparel. kleiner primeiro, há um garments,jmゃ! Um, Verdade.